Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo aquecimento da temporada do terceiro trimestre de 2024, como sempre, uma semana, na semana prévia, no final de semana prévio da primeira divulgação de resultado, que geralmente é a energia para o portfólio, a gente tem aqui o aquecimento, onde eu comento justamente o que eu espero dos resultados do portfólio. São 31 ativos, a gente tem feito isso aqui desde o segundo trimestre de 2023, então já tem vários aí no canal, alinhando justamente o que a gente tem de expectativa para o portfólio, sem previsão de resultado, preço-alvo, bola de cristal, fada do dente e outras coisas fantasiosas, apenas procurando alinhar a visão para a temporada de resultado para os ativos do portfólio. Esse é o olhar com o qual a gente entra para a temporada. Os ativos vão estar sempre em ordem alfabética pelo ticker, pelo código. Links para as análises aqui embaixo na descrição, obviamente, link para as análises do trimestre passado de todos os ativos do portfólio. O portfólio agora com 31 ativos, com a saída da Amipar, com uma última venda de 567% de rendimento, então bem positivo. A gente passa então para o cenário geral. Cenário doméstico, Brasil, desemprego em níveis baixos, boa evolução do PIB, algum nível de resiliência da inflação, em grande parte por fatores exógenos, petróleo, dólar e clima afetando, gasolina, passagens aéreas e energia elétrica especialmente. Resultando, desculpa, em uma decisão do Banco Central Brasileiro de aumento de 0,25 pontos percentuais nos juros. Algo que, como foi dito no canal, eu não vejo como justificado pela dinâmica econômica e pelos dados, mas não é algo obsceno ou completamente fora da casinha. O foco, eu acho que muito mais sentido, faria uma estabilização nos juros nos níveis atuais. Foco maior no fiscal é o que a gente deve ter até o final do ano. A dinâmica do governo para controle dos gastos e adequação ao arca-bolso fiscal é o esperado que até o momento vem com esforço do executivo. Eu digo executivo, obviamente, estou falando mais de Tebet e Haddad do que propriamente o Lula, mas do governo com esforço para execução e manutenção das contas do governo controladas e dentro do arca-bolso fiscal. No cenário global, a gente tem arrefecimento inflacionário e econômico. A política monetária tem início no afrouxamento nos Estados Unidos. Primeira redução de juros em meio ponto percentual, um pouco mais forte, algo que já era esperado e havia sido comentado no aquecimento da temporada anterior, com a economia entregando resultados resilientes e continuidade do arrefecimento na inflação americana sem qualquer sinal de recessão. Na zona do euro, a gente tem continuidade do arrefecimento inflacionário também, agora já abaixo da meta de 2% do BCE, do Banco Central Europeu. O BCE continuando com cortes de juros como esperado, ainda num ritmo leve, então 0,25 pontos percentuais a cada corte. A economia continua resiliente, mas de forma fraca, a economia está mais estagnada, quase que estagnada, então assim, segurando ali, não entrando num processo recessivo, mas de forma fraca, sem grande ímpeto. Na China, a gente tem a continuidade do arrefecimento econômico como esperado novamente, alinhado com o que eu venho falando consistentemente aqui no canal. PIB do terceiro trimestre deles em 4,6%, capacidade de entrega dos 5% de crescimento anual planejado em dúvida, há algum tempo já, se não me engano, no trimestre passado era 4,7% também, então não só abaixo dos 5%, mas em queda, e já estão falando de 5% como meta baixa para a China. Então já é uma meta baixa, a gente ainda assim pode vir a não atingir isso, eles. O país fala de estímulos, em grande parte monetário e já implementado, monetário e já implementado, basicamente paliativos, focando no mercado financeiro e por aí vai, basicamente paliativos, parte do apoio fiscal ainda sem clareza e mesmo assim não parece ter condições de ter grandes efeitos, além de talvez buscar a meta dos 5% do PIB e a liberdade de 24. Então basicamente ele, se tiver um apoio fiscal mais forte ainda assim, é muito mais para buscar os 5% que propriamente reverter uma linha de arrefecimento econômico. Não vejo auxílio do governo chinês com estímulos, com poder de resolver isso. O Xi Jinping continua parecendo mais focado em segurança e geopolítica do que crescimento econômico, algo que é completamente compreensível na situação que eles estão vivendo agora. É importante ressaltar que a dinâmica apresentada aqui doméstica e exterior não tem impedido a evolução contínua das operações do portfólio, seja nível de juros, dólar, dinâmica concorrencial, etc. As teses continuam alinhadas independentemente de corte de juros nos Estados Unidos ou subida recente marginal dos juros aqui no Brasil. Mais do que isso, o forte derretimento dos preços dos ativos, que teve continuidade no período entre os semestres, agora com esse pânico generalizado, melhora agressivamente a dinâmica de custo-benefício. A gente passa aos setores para dar uma ideia do posicionamento do portfólio, então a visão geral de onde o portfólio toca. A gente começa com a alimentação, com Minerva e Zemp, dinâmicas completamente diferentes entre as operações. Construção civil com Cirela, MRV e Melnick abarcando grande parte das faixas de renda, se expondo ao setor de forma ampla. Cirela mais alta renda, MRV mais baixa renda, Melnick tocando em uma parte geográfica pouco tocada pelas outras. Educação com Cogna, Cruzeiro Estudo Educacional e Dux, a entrega operacional consistente, setor descontado como um todo, muito, muito, muito descontado. Indústria de varejo com Alpargatas, Moble e Multi, eu chamo por esse nome por ser indústria, mas com vínculo próximo ao varejo ali, no caso de todas as três operações. Infraestrutura elétrica com Engie, Serena e Neo Energia, duas bem diversificadas e de grande porte, a Neo Energia e a Engie, e uma com maior vínculo com energias sustentáveis, no caso da Serena. Instituições financeiras com Banco Upan, BR Partners e XP, exposição a baixa renda com operação forte no segmento através do Banco Upan e duas com vínculo ao mercado de capitais com benefícios a serem aferidos pela redução do risco percebido, que é algo que ainda não aconteceu, me admira que tenha demorado, que esteja demorando tanto tempo. Saúde com Fleury e Odontoprev, a primeira com forte evolução contratada, a segunda com descasamento do preço versus uma entrega que é consistente, agora deve ter ainda mais liberação de distribuição de capital, uma vez que a gente tem uma redução forte na necessidade de capex, de investimento. Varejo com Grupo Caso Bahia, varejo pet com pets, varejo alimentar com açaí, varejo moda com guararapes e lojas Renner, o setor com forte relevância na economia brasileira, natural, tem uma representatividade maior no portfólio. E o restante se divide entre Oceanpatch em serviços à indústria, a gente tem a saída da Ambipark Compunha também em serviços à indústria, está prestando serviços à indústria de grande porte. Iguatemi, vinculado ali a alta renda, não vejo como shopping, vejo mais como vinculo alta renda, Azul em aviação, Neo Grid como infraestrutura tecnológica, InfraCommerce como infraestrutura tecnológica e logística, Klabin industrial e Log com logística, com galpões modulares. Tendo uma visão da divisão por setores, a gente passa as operações em ordem alfabética por ticker. Alpargatas, momento de reestruturação já passado, a expectativa de melhoria contínua na qualidade do operacional financeiro entregue, incluindo estrutura de capital, possivelmente se tornando caixa líquido nesse trimestre. A Rothschild já contribuindo positivamente através da equivalência patrimonial, como a gente viu no trimestre passado. Nenhuma expectativa muito positiva para a parte internacional, eu estou falando da Europa e Estados Unidos, que como a gente comentou, deve levar mais tempo e tem que se encontrar ali na parte nos Estados Unidos. Açaí, expectativa de contínua melhoria no operacional financeiro, acompanhando, acompanhamento das margens das lojas convertidas é algo que a gente vai fazer. Novo aumento ali nas margens, contínuo aumento seria positivo e é esperado. A gente tem ali a maturação paulatina das lojas que tem resultado em aumento na margem ebítida. Resultado líquido positivo será um algo a mais, dada a alavancagem. Geração de caixa resiliente é esperada também, que é algo que eles têm consistência. Olhando para a dinâmica de redução da alavancagem, nova aceleração na expectativa de redução de alavancagem, aproximaria a operação de um cenário mais positivo. A gente já teve a redução de expectativa de investimento no futuro, então a dinâmica deve ser de cada vez ver uma alavancagem reduzindo mais rápido. Azul, recuperação de parte da pressão vivida no segundo trimestre de 2024 é algo esperado, está pontualmente apertado por vários fatores. A gente teve o desastre no Rio Grande do Sul com o retorno da operação na segunda, segunda agora, que vai ser, do aeroporto de Porto Alegre, que abre um horizonte para melhoria, mas ainda não deve ser sentido no terceiro trimestre de 2024, deve ser sentido só no próximo. A normalização da capacidade de voos internacionais já deve ter efeito, que ajuda o resultado. Câmbio ainda deve ter efeito negativo, a gente tem níveis, se não me engano, nesse momento acima, levemente acima do que a gente tinha no mesmo período do passado, desculpa. E arrefecimento do preço daquele exemplo de aviação, caiu 8%, na sequência 9%, deve ser sentido na redução de custos, apesar do dólar ter algum efeito incômodo para a operação. A melhoria da qualidade operacional é esperada, o acompanhamento da evolução da desalavancagem é algo que a gente acompanha, detalhamento que deve vir ainda alto por causa do dólar, justamente, você tem ali a dívida em dólar, várias das dívidas ali em dólar, então você tem um dólar mais alto, aquilo ali acaba afetando a alavancagem. Acompanhamento da desalavancagem é justamente o que a gente vai fazer, o detalhamento maior do acordo com arrendadores e OEMs, fornecedores de peça original, aquela conversão de 3 bilhões de reais de dívida em 100 milhões de ações é algo que vai ser observado com mais detalhe, é bem positivo. Possivelmente, novas informações sobre a possível fusão com a Gol podem ser dadas junto ao resultado, está sem foco no resultado líquido nesse momento, mas a redução do prejuízo seria um plus, seria algo a mais. Minerva, aprovação do CAD para compra das plantas da Marfrig fecha o negócio, a gente deve ver com clareza a dinâmica a ser seguida, incluindo plano de captação de recursos, se vai ser feito follow-on, se vai ser feito parte de follow-on, se vai ser feito captação por debênture e por aí vai, a gente deve ter algum nível de noção disso nesse trimestre. Informação sobre o andamento das aprovações internacionais seria bem-vinda também, porque tem mais plantas fora do país que ainda estão em processo de discussão, disputa, no caso do Uruguai, se não me engano, e por aí vai. Está esperando operação financeira sólida, como sempre, com continuidade de arbitragem de mercados, que é bem positivo, e com continuidade de forte geração de caixa, indicativo da velocidade de retorno da alavancagem pela compra das operações das plantas da Marfrig. Grupo Caso Bahia, continuidade da melhoria da operação financeira é o esperado, especialmente a margem bíblica, a margem bruta seria um plus, seria algo a mais. A nova estrutura de capital vigente é algo que a gente vai ver, deve ver já tudo ajeitadinho. Observar ali a dinâmica de fluxo de caixa, como sempre, justamente porque é o que garante pagamento de alavancagem, de endividamento. Continuidade da qualidade da inadimplência e perdas ali no banque é esperado, eles rodam como um reloginho, e a evolução da parte logística também vai ser observada, o fulfillment e por aí vai. Banco PAN, expectativa de continuidade na entrega, eles entregam um resultado bem positivo há bastante tempo, com continuidade na aceleração da expansão operacional, já filtrando parte disso para o resultado líquido. A originação deve vir forte, deve continuar forte, cartões e empréstimos pessoais esperados com o crescimento, eles estão ampliando aquilo ali, acompanhar o ganho de relevância, possivelmente elevando o PDD, a provisão para dovidores e duvidos, porque é feito com base, dado que esse tipo de empréstimo tem maior risco, você acaba tendo aquele tipo de provisionamento elevado, é natural, com a expansão desse tipo de crédito. Continuidade da redução da inadimplência será ótimo, mas a gente tem, mas tem aí um nível bem confortável nesse momento. BR Partners, expectativa novamente de continuidade na entrega, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, a presença de percepção de risco alta ainda deve segurar o operacional financeiro, sem grandes evoluções esperadas, o crescimento do wealth management ali, da gestão de grandes fortunas, é acompanhado constantemente, vem com o crescimento, é possível ter uma continuidade no crescimento nesse trimestre, mas não é uma expectativa, já surpreendeu positivamente bastante. Cogna, acompanhamento da evolução da Vasta junto ao governo, dos contratos da Vasta junto ao governo, a gente eventualmente está tendo um pouco mais de expansão nesse lado, expectativa de forte geração de caixa pós investimento, medida de geração de caixa depois de capex, está tirando o capex, e redução na alavancagem, que é algo que consistentemente tem acontecido. Restante é a continuidade da entrega com melhoria progressiva, com dinâmica de custos com foco em marketing, os trimestres ímpares ali com foco em marketing para Croton, de modo que devemos ter ali algum nível de aperto na margem ebítida da Croton por causa do investimento mais forte em marketing, que deve justamente levar, como dito, a alguma pressão ebítida. Não vejo como problema o investimento na marca. Eles fazem muito bem o trabalho deles, acho que, acredito no julgamento deles de acharem que isso é positivo. Cruzeiro do Sul Educacional, expectativa de continuidade na entrega de bom resultado, com possibilidade de pressão na margem ebítida por digitalização e automatização de processos. O momento ali, é momentâneo, não é incômodo, a gente viu isso aí na análise passada, eles estão ali com o processo de ganho de eficiência aqui no começo, aperta a margem. Acompanhamento da dinâmica de base de alunos versus ticket médio, eles aqui geralmente jogam no giro e não na margem, eles têm tido foco na expansão da base, a gente vai ver como isso continua, esperada a geração de caixa forte como de costume. Cirela, entregas consistentes e operação resiliente, prévio operacional veio forte, deve-se refletir no operacional financeiro. A gente viu uma prévia operacional bem positiva. Enji, expectativa de continuidade na entrega de bom resultado, possíveis efeitos de TAG e Pampassu ainda afetando o resultado. Eu não sei qual é o timing ali de se Pampassu já passou ou não, mas é possível que a gente tenha um comparativo de pré com Pampassu e aí você tem uma queda no resultado natural quando você vende a Pampassu, certo? A participação da TAG também. Veremos ali se o conjunto fotovoltaico que foi comprado, enorme lá, já aparece no resultado. Observar se a gestão vai falar sobre a situação hídrica e efeitos nos ativos. A gente tem uma seca que tem afetado em algum nível reservatório, por aí vai. A nova operação de transmissão que foi vencida agora em leilão, de grande porte, deve vir com detalhamento, isso vai ser interessante de ver. Fleury, ponto focal é a integração com o Hermes Pardini, especialmente ganhos com sinergia. Restante é a evolução incremental da operação, sem resultado pro forma, mas dando mais clareza à evolução da operação. A gente não tem mais o pro forma, dado que fechou de fato um ano junto com o Pardini. A gente consegue ver agora pré com o Pardini e year on year, ano contra ano com o Pardini nos dois resultados, sem a alteração esperada nas estruturas de capital. A operação trabalha com a alavancagem bem controlada, zero de preocupação com isso. Novidades nas frentes de inovação seria um algo a mais. Guararapes, esperada a continuidade da melhoria da operação da Midway, o banco digital deles. Acompanhamento dos níveis de inadimplência, algo que a gente sempre faz, esperando continuidade da dinâmica positiva. Operação de varejo de moda com possível continuidade da melhoria, a dinâmica positiva com inserção especialmente. Esse daqui, se não me engano, é o primeiro trimestre que a gente vai ver inteiro, com inserção da taxa de importação para produtos acima, abaixo de US$50, certo? Não é isonomia tributária, mas é algum nível de ganho competitivo. Está consolidado, deve vir forte ano contra ano, já entregando acima dos resultados que entregavam no pré-pandemia. Infracommerce, esperado a maior clareza do andamento da reestruturação da dívida, certo? Já com acordo vinculante firmado, que foi comentado no canal, com forte redução do endividamento para a forma, uma vez que vai ser entregue a New Retail por R$420 milhões, aquilo ali deve reduzir consideravelmente a alavancagem, o endividamento. A dinâmica de reestruturação operacional ganha destaque, é importante a gente notar como é que vão ser controle de custos, dinâmica com clientes, foco comercial e por aí vai. O comparativo trimestre versus trimestre anterior deve levar em conta, se for feito em qualquer momento ali, o forte impairment que a gente teve no segundo trimestre. Então, qualquer comparação que for feita versus trimestre anterior, é importante levar em consideração que a gente teve um impairment agressivo no trimestre anterior. Iguatemi, continuidade da forte entrega operacional, ajustes no portfólio com vendas e compras de participação em shoppings e outras operações, além da evolução de renovações, o Shopping Brasília ali com forte investimento agora, andamento da participação no Rio Sul, é algo que vai ser importante, vai ser relevante, tem mais detalhes. E detalhes sobre a negociação do Shopping Pátio Genópolis e o Shopping Paulista com a Brooksfield. E fala da gestão sobre a continuidade dessa dinâmica e de quais são as próximas etapas esperadas. Expectativa de margem ebítida perto do break-even na parte de varejo é justamente o esperado. Olhada na evolução do bairro Casa Figueira, sem expectativa é um projeto de longuíssimo prazo, talvez tenha alguma novidade, talvez não tenha. Clabin, consistência na entrega do resultado sem grandes alterações, momento setorial levemente mais pressionado, possível continuidade da melhoria operacional. É algo que a gente deve, que é possível que veja, a gente tem visto consistentemente, acompanhar nível de participação da celulose no ebítida, é algo que a gente sempre faz. A evolução do projeto Figueira em ramp-up, também acompanharemos, está evoluindo ali a capacidade produtiva do projeto Figueira. Algum nível de pressão na alavancagem com o projeto Caeteza esperado, casado com o que foi comentado no quarto trimestre de 2023. Possível pressão da alavancagem no resultado líquido. Desculpa. Forte fluxo de caixa livre e ajustado é sempre esperado com a Clabin. Log, efeito das vendas de ativos, agora atuando como desenvolvedora cada vez mais, não apenas reciclado, reciclagem de ativo, deve ser positiva para a operação. Restante é continuidade na entrega de um ótimo resultado na parte de locação, incluindo a evolução do ticket médio, que é a esperada agressiva. A renovação dos contratos tem vindo com um aumento agressivo do ticket médio. Lembrando que a gestão pretende manter a dívida líquida estável. Lojas Renner, a Realize, a parte financeira da operação é o que tem a se observar mais de perto, vem melhorando e a continuidade é esperada. Aumento de geração de resultado positivo é a expectativa e na de implência é sempre algo para observar. Já vem em queda consistente de níveis que ela tinha de consideravelmente altos, acima do normal para o setor. O varejo de moda deve ter melhoria contínua. O centro de distribuição já deve estar em pleno funcionamento, possivelmente auxiliando o resultado positivamente. O resultado líquido deve continuar positivo e a continuidade da entrega do consolidado melhor que o pré-pandemia é esperado. A mobile, detalhamento da evolução da compra do Tokstok, é o que a gente vai prestar atenção. Andamento no timeline, em que passo está e os próximos passos a serem tomados. A gente viu agora ela liberando aumento de capital e emissão de debênture de 500 milhões de reais. O resultado pontual do trimestre tem menor relevância, uma vez que o foco é a fusão, que muda bastante o consolidado. Melnick, prévia, indicando forte melhoria. A gente deve ver um forte retorno após o trimestre afetado pelo desastre no Rio Grande do Sul. A evolução da redução do estoque com o não acúmulo relevante das entregas do ano é algo que é esperado constantemente todo o trimestre. A continuidade e posição de caixa líquido também esperado. O resultado ainda não deve ser representativo da normalidade quando eu penso em longo prazo, mas já deve vir com uma melhoria considerável. Multi, antiga multilaser. Possível efeito da seca no norte afetando negativamente a operação na parte lá de Manaus. Ainda assim, na zona franca, ainda assim, possível melhoria no consolidado com retorno à normalidade. Mais informações sobre parcerias mais recentes seria interessante. Deve ter aí aquela da academia, a Chico, de artigos infantis e por aí vai. Manutenção da posição de caixa líquida é esperado. Sem grande geração de caixa líquida e possivelmente com gasto de caixa. Uma vez que os níveis de estoque totais devem ter manutenção, eles estão em um ponto confortável e agora, de acordo com a gestão, a gente deve ter o início de recomposição de estoques que acaba consumindo caixa. Uma pérola pelo CEO, no mensagem do CEO que vem no release é novamente fatalmente esperada. A gente vai acompanhar aí a continuidade da implementação da nova política comercial, que também é um fator que tem dado certo, tem evoluído mais positivamente do que o esperado, mas é sempre bom acompanhar. MRV, melhoria contínua no operacional financeiro é o esperado. A prévia operacional indicando forte evolução, recuperando a qualidade operacional consistentemente. Geração de caixa forte na incorporadora, já confirmada na prévia. Então não é nenhuma expectativa, já foi confirmada. Esperada a contínua redução da alavancagem na MRV no Brasil. Neo Energia, expectativa da continuidade da entrega de um ótimo resultado. Estabilidade da alavancagem, a gente deve ver liberação de caixa com o término dos projetos de transmissão nesse segundo semestre de 2024. Não sei se especificamente nesse trimestre agora, mas a gente deve ver durante o segundo semestre a gente tem ali liberação de caixa com a finalização dos projetos de transmissão. Neo Grid, esperada a continuidade da reestruturação, troca de faturamento non-core por core. Troca de faturamento não CERN para CERN, continuidade da redução do faturamento internacional. Nenhuma expectativa de grande melhoria na operação financeira, a gente teve um resultado medíocre no trimestre passado, muito possível que tenha o mesmo nível de resultado. A operação deve se manter com posição de caixa líquido acompanhamento do crescimento de execução de varejo, aquela parte menor da operação inova. É algo que eu vou olhar bem de perto, justamente para ver o possível ganho de margem com expansão. O Doutor Previ, expectativa de continuidade na entrega, resultado alinhado com o colocado nas análises anteriores, mais redução prevista no CAPEX que deve liberar distribuição de caixa. Ocean Pact, devemos ter forte entrega na operação financeira novamente. As diárias médias, sempre com acompanhamento, a manutenção já é positiva, mas é esperada a continuidade da ampliação no médio prazo, dada a dinâmica do setor. Assim como o casamento da taxa de ocupação efetiva com o previsto, mais ou menos casado. O backlog deve continuar muito robusto, mesmo com forte execução da operação. Olha ali para o resultado líquido, sempre levando em consideração a depreciação, mas mesmo pré-depreciação, pré-retirada de depreciação deve vir positivo, deve vir com lucro. A dinâmica de fluxo de caixa é sempre relevante, a expectativa é positiva com a finalização do CAPEX de crescimento, dos investimentos para crescimento. A gente teve no trimestre passado um CAPEX mais alto por causa da manutenção de vários ajustes em várias embarcações ao mesmo tempo, mas isso daí é one-off, é algo não consistente, que não acontece todo o outro trimestre. A alavancagem com estabilidade ou leve oscilação é esperado e a oscilação muito provavelmente para baixo. O setor deve se manter muito positivo para a operação, a Petrobras bem alinhada positivamente para a operação. Falta de embarcações favorece bastante a operação, então tem aí uma dinâmica bem positiva. Possivelmente a gente vai ter mais informação ou informação específica sobre recompra de dívidas, uma vez que por liability management, por gestão de alavancagem, eles podem se aproveitar de janela para pré-pagamento que tem um futuro próximo. Pets, ganho de foco na fusão com a Cobase, a gente deve ter mais informação, o resultado da operação financeira deve vir com melhoria, sentido pela gestão já no segundo trimestre de 2024. Se vocês verem a análise, vocês vão ver o que eu comentei. Então o acompanhamento da maturação das lojas é o que a gente sempre faz, a alavancagem deve se manter no 0x0. Serena, andamento do funding no cluster, midnight é o ponto relevante de investimento, a operação financeira deve vir sólido, como sempre. A sazonalidade deve trazer resultado líquido positivo, uma vez que o primeiro semestre é sempre compensado no que tem de resultado líquido pelo segundo semestre. Isso não é nada de novo, é o padrão da operação. A redução contínua da alavancagem é esperada. Quase acabando, XP, expectativa de continuidade na entrega, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, a gente deve ter contínua evolução das partes não cor da operação, aquelas partes de banco clássico, previdência, cartão de crédito, seguro e por aí vai. Possível pressão na parte cor, na parte de investimentos, dado o momento de pânico do mercado, redução agressiva de volume, está negociado e um resultado com leve crescimento barra estabilidade quando eu penso no consolidado. Edux, esperada a manutenção da forte entrega, com forte tiração de caixa operacional menos capex, redução menos investimento, redução na alavancagem consistente, algo esperado, dinâmica, de ticket médio versus base de alunos será acompanhada a operação vinha com foco em marketing agora, embora com o investimento em marketing repensado, ela deve ter um patamar reduzido de custo com marketing que deve liberar ganho na margem ebítida. Zemp, fechando aqui a última, informações sobre a operação da Starbucks comprada da Salt Rock vai ser bem relevante, especialmente se mostrarem de fato por dentro da operação. Informações sobre a operação da Subway com o contrato de master franqueado também vai ser bem interessante, a redução na alavancagem com aumento de capital privado e com a melhoria contínua das operações é algo ali que é esperado, está esperado também a evolução justamente contínua positiva, do operacional financeiro. Redução ainda maior nos custos seria muito positiva, mas a gente já vem com um trabalho de controle de custo muito agressivo. Isso dito, que vem o terceiro trimestre de 2024 e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!